Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa sós Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, mudando de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, mudando de vida Vem aqui, vamos facerありがとうございます Um médico e meu rim É Ну, é Um, é um príncipe e minha jovem É um príncipe, é um príncipe e minha jovem Um, dois, três, Quipeua Alô, meu povo, alô, meu povo, é lindo Paz, aí Gabriel chegando com a flor do meu jardim, vamos, vai lá! No meu jardim nasceu a linda flor, seu perfume me apaixonei, eu pensei fazer ela feliz, felicidade foi ela que não quis, eu pensei fazer ela feliz, felicidade foi ela que não quis. Eu já vi esta flor em outro jardim, eu pensei tirar ela de lá. Eu já tenho certeza que eu sou bom, quando eu marco a ponte, eu vou te ver, a câmera marcou! Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na melhor idade, mas a vida para nós continua, cheia de felicidade. Temos fé, temos vitalidade, temos Deus que não nos deixa só, alegria, o amor, a esperança, mostram os homens que existem em nós.